Música Há muito tempo, na longínqua Grécia Antiga, houve uma época de deuses poderosos e heróis extraordinários. E o maior deus, mais forte que todos, foi o poderoso Hercules! Música Ouvisse o rumoro das cornetas! Música Hércules nasceu! Música Ele era adorado por todos daquele lugar, menos por Hades! Música Hades, o amigo falso de Zeus! Música Um dia, Hércules se entristeceu, quando tinha mais ou menos 12 anos de idade, um pré-adolescente, ou melhor, um mocinho! Música Essa era o último loucura e refletiu! 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 Depois de nada, a reflexão decidiu! Música Eu não vou ser derrotado tão fácil, e vou lutar pelos meus sonhos! Música Sei que vão me encontrar, todos vão me sorrir! Quando eu lá cheio, há uma voz dizendo, é aqui que eu vou viver! Eu me encontrarei! Vou vencer distâncias, não fraquearei! Nada é pior, nesse tal lugar, onde vou parar! Eu sei que a minha vida ficará melhor! Música Um dia depois! Música Um mês depois! Um ano depois! Um tempo depois! Um ano depois! Um ano depois! Um ano depois! Um ano depois! Obrigado.